O rei Jeú ordena que os guardiões dos setenta filhos de Acabe os matem e levem suas cabeças a Jezreel. Ele também mata todos os chefes e amigos íntimos que apoiavam Acabe e, assim, destrói a casa de Acabe, como profetizado por Eliseu. Jeú também convoca uma assembleia de todos os sacerdotes que adoram Baal, mas depois ordena que seus homens os matem e destruam o templo de Baal. Apesar de seu zelo pelo Senhor, Jeú, infelizmente, continua a adorar os bezerros de ouro em Betel e em Dan. Jeú foi reformador extraordinário, responsável por eliminar Baal de Israel. Suas reformas foram marcantes, mas ele não andou de todo o coração na lei do Senhor. Que pena! Liderou grandes reformas espirituais, mas ele próprio não passou por uma reforma completa. Seu coração estava dividido. Não andar de todo o coração equivale a dizer que a pessoa não está plenamente consagrada a Deus. Seu coração está dividido entre fazer a vontade do Senhor e fazer a sua própria vontade. A melhor, a mais importante, a principal reforma não é a que promove a mudança dos outros, e sim a que me leva a profundas mudanças pessoais. Mas, o que você precisa mudar em você? Deixe Deus transformar o seu coração.